Antes de começar o vídeo com muita informação sobre o mercado da bola, eu quero convidar você a baixar o aplicativo Brasil TV. É o melhor aplicativo de PTV do Brasil. A Brasil TV é o mobile de melhor aplicativo e já está em quase todo o país. Já ultrapassou mais de 30 milhões de assinantes. Então contém mais de 500 canais ao vivo, esportes, filmes, infantis, notícias e muito mais tudo em 4K, em HD. É isso mesmo. Então tem conteúdos para várias demandas, galera. É série, é infantil, é animação. Tem até conteúdo adulto, né? Então é muito legal. Então faz o seguinte, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Brasil TV, que é o melhor IPTV do Brasil. E sabe qual é o melhor, galera? Ele serve perfeitamente, é compatível para celular 4.2, Android e Smart TV. É isso mesmo, Smart TV. Então você pode desfrutar à vontade da Brasil TV. É a melhor IPTV do Brasil. E sabe por quanto? R$ 6,99 por mês. É isso. R$ 6,99 por mês. Brasil TV é a melhor IPTV do Brasil. Clique aqui no link nos comentários fixados e na descrição do vídeo aqui da Rubro News. Beleza? Vamos partir para a informação. Vamos lá. Fala, galera. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. E olha, é um vídeo com muita informação em relação à parte defensiva do Flamengo. Notícias muito importantes. Vamos falar sobre Davi Luiz e também sobre Rodinei. Notícia exclusiva, muitas informações. E a gente vai falar sobre o futuro do lateral direito hoje, titular do Flamengo. Mas antes disso, eu peço para você que está chegando aqui nessa live, nesse vídeo, no conteúdo da Rubro News. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. Passamos a marca de 75,4 mil inscritos. E conto com vocês para, se Deus quiser, chegar até 100 mil até o final do ano. Conto com você, a sua inscrição é muito bem-vinda. Você faz muita diferença aqui. Cada inscrição é muito importante para nós. Então aqui, botão vermelho, não custa nada de graça. Se inscreva, acione o sino de notificação e deixe o like aqui nos conteúdos da Rubro News. Beleza? E outra coisa, pegue esse link aqui, compartilhe em vários grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Aonde você puder encaminhar esse link, você encaminha. Beleza? Tamo junto? É, beleza. Ontem o Flamengo venceu o Corinthians, todo mundo já sabe, 1x0 o gol do Pedro, no agregado 3x0. E se classificou para as semifinais da Taça Libertadores da América, né? O seu adversário vai ser conhecido hoje, a gente já sabe que será argentino. Porque no outro lado tem um confronto entre Vélez e Sarsfield, que venceu o primeiro jogo por 3x2, e o Tajeres de Córdoba, também argentino. Tajeres que caiu no grupo do Flamengo na fase de grupos, né? E foi o segundo colocado, passou de fase. E o que é muito importante frisar, independentemente de quem o Flamengo vai enfrentar, o Flamengo vai decidir na segunda partida no Rio de Janeiro, por ter tido uma melhor campanha, tanto em relação a Vélez, também quanto em relação ao Tajeres. Então vamos às notícias. Olha, a informação que eu recebo é que o lateral direito Rodinei, hoje titular da equipe do técnico Dorival Júnior, e que tem o seu contrato até 31 de dezembro com o Flamengo, já vem se arrastando essa novela de renova, não renova, renova, não renova. Aquele tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. A gente tem que ser justo, realista e coerente com o atual momento. Temos que até analisar o futebol na sua atualidade. E o Rodinei, no início do ano, fez alguns bons jogos com o técnico Paulo Souza, e teve a notícia de que ele iria renovar o seu contrato com o Flamengo por mais duas temporadas. No dia 5 de abril, quem acompanha aqui, vou colocar o arroba, quem acompanha o Julio Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá lá, só escrever lá Rodinei, vai ver que a gente vem informando, desde o dia 5 de abril, de que o Flamengo não tinha mais a certeza de renovar o contrato com o jogador. O staff do jogador e a diretoria do Flamengo tinham realmente alinhado uma probabilidade de extensão de contrato por dois anos. O que, na época, a torcida do Flamengo não gostou muito. O Flamengo tinha o Maurício Isla, o Matheusinho, que, para muitos, ao encerrar a temporada em 21 e iniciar em 22, seria, normalmente, gradativamente, o titular. E muitos colocavam o Rodinei como terceira opção. Veio o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, que, para mim, ele falhou no segundo gol do Atlético Mineiro, assinalado pelo Huck, que levou a decisão para as penalidades. O Flamengo vencia por 2x1 de virada, né? O primeiro gol foi do Nátio. O Flamengo empatou com o Gabigol e virou com o Bruno Henrique rapidamente. E acabou cedendo o empate para o Huck, numa jogada em que ele toma uma bola nas costas, é cabeceado a bola para o meio da área. E o Huck empata o jogo, leva para a decisão dos pênaltis, depois da decisão maluca, o Flamengo perdendo 4x5 oportunidades de ser campeão. O Atlético acabou levando o título, né? Com o pênalti batido pelo Vitinho, que é outro, tem contato também até o final do ano, e não vai ficar no Flamengo. O Rodinei, nesse meio tempo, o Paulo Souza saiu, o Rodinei, por meritocracia, por bola, por futebol jogado, ganhou a posição de titular do Mateuzinho, mesmo o Maurício Isla, indo para a Universidade Católica. Outra informação nossa exclusiva dada naquela época. O Rodinei, toda hora, é, renova ou não renova? Renova ou não renova? E desde o dia 4, 5 de abril, perdão, nós vínhamos informando que a diretoria, uma grande parte, uma ala da diretoria, não tinha mais essa certeza de que iria renovar com o Rodinei. A paciência, ela foi esgotada, mesmo o Rodinei conseguindo fazer 3, 4 bons jogos em sequência, ele conseguiu dar assistência para o gol do Lázaro, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? E também um jogo muito bom contra o América Mineiro no Maracanã. E aí o Rodinei foi criando confiança, foi titular, e nesse jogo contra o Corinthians, que o Flamengo perdeu para o Corinthians no Brasileiro, 1x0, gol contra, foi do Rodinei. Ele nem jogaria. Quem jogaria foi o Mateuzinho, que foi vetado em momentos instantes antes de iniciar o jogo, e o Rodinei foi titular dessa partida. Não vinha jogando mal, mas fez um gol contra bizarro, bizonho, que acabou decretando a derrota para o Flamengo, para a equipe do Corinthians, fraca, a equipe do Corinthians. O Flamengo ontem eliminou com duas vitórias, né? Terça retrasada e ontem, na terça passada, no caso, no agregado 3x0. E o Rodinei, depois disso, a diretoria meio que perdeu a paciência e acertou a contratação do lateral direito uruguai, Guilherme Varela, que era do Dinamo de Moscou, né? Inclusive já está regularizado e tem até grandes chances de ficar à disposição do técnico de Orizão Júnior, já domingo agora contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, pela Copa do Brasil, o primeiro confronto foi 0x0 no Maracanã, não tem gol fora de casa qualificado. Se houver algum vencedor, esse passa para a semifinal. Se persistir o empate, decisão irá para as penalidades. Então, o Rodinei, mesmo depois dessa falha, que ele faz o gol contra a favor do Corinthians, na derrota no Campeonato Brasileiro, aliás, última derrota do Flamengo, né? Depois o Flamengo embalou bons resultados em todas as competições, né? Libertadores brasileiros e empatou com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Rodinei vem atuando muito bem, né? Então, a informação que a gente tem, como ele pode assinar um pré-contrato, o Grêmio chegou a fazer uma proposta até antes mesmo de chegar na fase em que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e essa proposta foi recusada. Segundo o GE.com, também incluindo a nossa informação lá do dia 5 de abril, o GE disse que não tem mais possibilidade do Rodinei continuar no Flamengo. De fato, é que o jogador gostaria de continuar no clube. O staff ficou incomodado com a promessa de renovar o seu vínculo e o recuo de grande parte da diretoria e, principalmente, após a saída do Maurício Isla, a aquisição do Guidiarmo Varela. Então, hoje, o Flamengo volta a ter três laterais direitos no plantel. Guidiarmo Varela, Mateuzinho e Rodinei. Na verdade, Rodinei, Guidiarmo Varela e Mateuzinho. E o Flamengo, para o ano que vem, não vai contar com o Rodinei. Essa é a tendência. Julião, pode haver uma mudança? Pode. De verdade, estou brincando, que o Rodinei bota casaco, tira casaco. Porém, há uma mudança. O próprio Rodinei tem sido muito assediado por algumas equipes do futebol brasileiro. Todos nós sabemos, já falamos, sobre o Grêmio, que quis contratar o jogador e está de olho. Ele que já jogou em Porto Alegre, no Internacional, que é a outra equipe que também está de olho na situação do Rodinei. já jogou lá, inclusive, na época, o empresário pagou um milhão de reais para botar o Rodinei contra o Flamengo. Inclusive, nesse jogo, ele chutou uma bola na trave e, no segundo tempo, foi expulso numa entrada no Felipe Luiz. Hoje, companheiros de equipe, o Rodinei e o Flamengo venceu o Inter de virada por 2x1 no Maracanã. E aquela arrancada culminou no título brasileiro daquele ano. O Rodinei teve um bom ano no Internacional. E o Inter, assim como o Grêmio, é uma das equipes que tem interesse em Rodinei. Mas a grande novidade é que o Atlético Mineiro sinaliza como uma equipe que vai vir forte para cima do Rodinei. A informação que eu tenho é que o Atlético quer contar com o Rodinei para 2023. E o que aproxima mais ainda o Rodinei do Atlético Mineiro é o ótimo relacionamento com o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, do qual ele trabalhou no Flamengo entre 2016 e 2018. Se eu não me engano, o Rodrigo ficou nesse período no Flamengo. Até 2018, 2017. O Rodinei foi atleta do Flamengo. E naquela época o diretor de futebol era o Rodrigo Caetano. Hoje, diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que hoje enfrenta o Palmeiras pela Copa Libertadores. Está sendo muito cobrado. É o atual campeão brasileiro que faz uma campanha ruim. E o atual campeão da Copa do Brasil já foi eliminado pelo Flamengo. E um novo confronto com o Palmeiras dessa vez pelas quartas de finais. Ano passado foi pela SEMI. Vai ter que decidir em São Paulo a classificação, já que no Mineirão foi 2x2. O confronto está em aberto. Mas o Atlético está muito pressionado. Se for eliminado da Libertadores, praticamente acaba o ano do Atlético. Mas o Atlético ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo e também o Campeonato Mineiro. O Flamengo ganhou em isso. Perdeu o Carioca para o Fluminense e perdeu a decisão da Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. O Atlético tem em seu plantel Mariano e Guga. Mas pensa em Rodinei. E quer manter esse bom nível, esse bom momento do Rodinei para 2023. Que realmente é um lateral que vem se destacando no futebol brasileiro naquela posição. O Rodinei vive um ótimo momento e ele já pode assinar o pré-contrato. Então o Atlético Mineiro, além de Inter e Grêmio, são equipes que estão de olho. Porém o Atlético é o favorito para levar o jogador. E aí você pergunta, Julião, por que o Flamengo não se esforça? Por que não tenta novamente renovar com o Rodinei? Olha, a informação que a gente tem é que o Rodinei gosta muito do Flamengo. Está habituado com o Flamengo. Mas ele é profissional. E parece que o Rodinei ganharia um salário maior do que ganha no Flamengo no Atlético Mineiro. Então essa proposta do Atlético, esse interesse do Atlético é real. O Atlético monitora essa situação. Já pode assinar, inclusive, um pré-contrato. Mas, claro, são equipes que estão envolvidas em mesma competição. Tem todo esse cuidado. Mas o Atlético Mineiro está de olho na situação do Rodinei e quer contar com o Atlético para 2023. Repito, é um jogador que já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E o Flamengo não iria receber nenhum valor pela transação. Somente se sair-se imediato. Como o jogador já jogou Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro e já extrapolou o limite de jogos, ele não pode atuar em nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. O Rodinei está muito valorizado, além de Grêmio e Inter. Outro time que quer o Rodinei é o Atlético Mineiro. Então, em 2023, se o Rodinei não tiver a revira-volta, a revira-volta, a gente brinca com isso, né? E o Flamengo realmente entender. Nesse momento, o Rodinei está muito mais fora do Flamengo do que renovando o seu vínculo. Por exemplo, o Gustavo Scarpa está arrebentando no Palmeiras, mas já sabe que ele vai para o Norte em Forest, da Premier League, assim que acabar o vínculo com o Palmeiras. O Palmeiras não vai receber por isso. Acabou o contrato com o Palmeiras, ele teve o ganho técnico, né? O esportivo, o ganho esportivo e depois disso ele vai para a Premier praticamente de graça. O Palmeiras não vai receber praticamente nada sobre isso. E a mesma coisa com o Rodinei. o Flamengo não vai receber nenhum tipo de compensação financeira com a saída do lateral direito para qualquer outra equipe de futebol mundial. A tendência é que ele reforce o Atlético Mineiro para 2023. Repito, a informação que eu recebi, uma fonte de muita fidelguia, é um cara que sempre me passa muitas informações, então o Rodinei pode pintar no galo em 2023, a não ser que o Flamengo faça a reviravolta da reviravolta e tente convencer, porque também não é mais só a parte do Flamengo, a parte do atleta, o staff do atleta também está aberto a escutar propostas e o Rodinei vem recebendo várias propostas para 2023 e o Rodrigo Caetano tem um ótimo relacionamento com o Rodinei, como eu falei, ele é diretor técnico do Atlético Mineiro. Então o Flamengo pode estar perdendo com o seu rival, um dos seus maiores rivais do futebol brasileiro, não só de agora, desde aqueles confrontos da década de 80, de 87, em relação ao Renato lá na Copa União, Copa do Brasil 2006, Copa do Brasil 2014, essa rivalidade na Supercopa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, então o Flamengo e Atlético duelam sempre, agora a Copa do Brasil, o Flamengo acabou de eliminar o Atlético, então o Flamengo e Atlético sempre foi, na minha opinião, a maior rivalidade inter-estadual. Claro que agora com a força financeira de Palmeiras e com a chegada em disputa sempre de campeonato, o Flamengo e o Palmeiras também deu uma florada, mas historicamente falando, o Flamengo e Atlético sempre foi muita rivalidade, se você perguntar para o Atlético quais são os principais rivais do torcedor do Atlético, eles vão falar Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, às vezes até na ordem é assim, Flamengo e Cruzeiro, para muitos o Flamengo é a maior rival do Atlético, mais até que o Cruzeiro, que loucura, mas é verdade. Então o Rodinei pode estar pintando um dos maiores rivais do Flamengo para 2023. E aí, torcedor, você é a favor do Flamengo não renovar com o Rodinei? O Flamengo vai sentir a falta caso o Rodinei saia do Flamengo e é um bom reforço para o Atlético? O Atlético, teoricamente, não é que ele vai estar tirando o Rodinei do Flamengo, é porque simplesmente o Flamengo não vai estar exercendo a possibilidade de uma renovação, até porque ele já pode assinar o pré-contrato, seu contrato, como eu falei, se encerra dia 31 de dezembro deste ano. E aí, torcedor, quero a tua opinião, coloque aqui no chat, coloque nos comentários, o Flamengo vai sentir falta do Rodinei, que faz, hein? Que momento? O trabalho do Dorival é tão bom que ele conseguiu pegar jogadores do Cavaleiros do Apocalipse, rapaz, Rodinei e Léo Pereira e realmente hoje serem titulares e contestados em suas posições no Flamengo. O Flamengo que vive uma ótima fase, está nas semifinais da Libertadores, vai disputar quarta que vem uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil e promete continuar na caça ao líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro, já tem jogo domingo contra o Atlético para o Naense, válido pela terceira rodada do Retorno ou pela 22ª rodada do Campeonato, eu quero vocês a nomenclatura. Então é isso, sobre Davi Luiz, Flamengo e Davi Luiz começam a tentar, costurar um acordo de renovação de contrato. O zagueiro tem contrato assim como o Rodinei até 31 de dezembro, é um jogador que está tranquilo no Brasil, está tranquilo no Rio de Janeiro, tem os seus familiares todos próximos aqui, está adaptado, vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo, depois que ele foi deslocado da esquerda para a direita, o futebol dele cresceu e infelizmente com a lesão do Rodrigo Caio fez com que o Léo Pereira virasse titular jogando pela esquerda e o Davi Luiz cresceu muito o seu futebol pelo lado direito. Inclusive a parte física do Davi está muito melhor do que quando ele chegou há quase um ano atrás, que foi em agosto de 21, e o Davi hoje é um jogador que está mais adaptado ao Flamengo, está mais experiente em relação a entender o clube, que ele já é um jogador experiente, mas está mais habituado ao Flamengo, está mais adaptado ao Flamengo e o Davi realmente vive o seu melhor momento atuando pelo lado direito. depois disso o Flamengo contratou o Fabrício Bruno, contratou o Pablo, que é a dupla de zaga reserva, com a negociação do Gustavo Henrique com o Fenebaixo e com a lesão do Rodrigo Caio. Então como só tem um zagueiro esquerdo canhoto de ofício, esse zagueiro é o Léo Pereira, titular, tem até o Cleiton da base, mas o Davi é o zagueiro titular pelo lado direito. Ele deve inclusive jogar domingo no Campeonato Brasileiro, já que ele não joga as quartas de finais da Copa do Brasil, porque foi expulso no primeiro confronto já no final do jogo ao reclamar do Luiz no jogo em que foi 0x0, vai desfalcar, vai fazer uma falta porque o Davi vive um grande momento. O Fabrício Bruno joga bem, vive bem também um momento interessante, não sofreu gols no jogo contra o São Paulo no Morumbi, aliás foi um dos destaques da partida, o Fabrício Bruno foi muito seguro, é o reserva imediato do Davi Luiz, deve ser titular o Davi nesse jogo de domingo, porque quarta o Fabrício será titular no seu lugar na Copa do Brasil. O Davi tem contrato com o Flamengo como eu falei até 31 de dezembro e a diretoria já procurou e pleitear a renovação de contrato. E aí, torcedor, você gostaria de ter mais tempo com o Davi Luiz no seu elenco? Davi Luiz, o Flamengo tem que renovar? Não tem que renovar? E essa situação do Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio vive lesionado, o Flamengo vai pleitear uma rescisão contratual amigável no fim de 23, informação nossa também, 4, 5 dias atrás no Canal Pilhado e outros grandes veículos e outras mídias começam a acreditar na nossa informação e confirmar as nossas apurações. Então, o Flamengo muito próximo de renovar com o Davi Luiz, começa uma tratativa, o jogador tem interesse em continuar no Flamengo, está adaptado ao Brasil, ao Rio, tem os familiares aqui que quer ficar todo mundo perto, ganha um ótimo salário e vive um bom momento. Então, a tendência é que o Flamengo tenha êxito na sua renovação contratual, diferente de outros experientes como o Diego Rivas e o Diego Alves que devem encerrar o seu vínculo no final da temporada, assim também como o meio atacante Vitinho, o Davi Luiz deve ter o seu contrato renovado, o Felipe Luiz é outro experiente que o Flamengo ainda também negocia uma possibilidade. Por enquanto, tudo está de bair. as primeiras conversas com o Davi Luiz já foram iniciadas e o Flamengo já deixou bem claro o desejo de renovar com o zagueiro que também em contrapartida já também externou a necessidade, a vontade e o desejo de permanecer no Flamengo. Parece que vai dar net, parece que vai dar certo, então vamos esperar os próximos caminhar, o próximo caminhar do que vai acontecer entre o Davi Luiz e o Flamengo. A tendência é que o zagueiro renove o seu vínculo por mais uma temporada com o clube de regatas do Flamengo. E o Rodinei, esse sim, aqui tudo indica, o Flamengo já deixou e sinalizou até com a contratação do Guilherme Varela que não deve fazer a renovação contratual, pode pintar no Atlético Mineiro, sim, o Rodrigo Caetano gosta muito dele, desde a época que era diretor do Flamengo e quer levar o jogador lá para a cidade do Galo, lá para o Atlético Mineiro, para 2023. E aí, torcedor, coloque seu chat aqui, coloque seus comentários e antes disso, eu queria agradecer, esse vídeo é patrocinado pela Bete Nacional, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou, é a Bete dos brasileiros, hoje tem Taça Libertadores, se você não fez sua aposta, faça sua aposta, clique aqui, escaneio, QR Code aqui abaixo, você vai ser direcionado direto à Bete Nacional, faça o seu cadastro de graça, você pode depositar via Pix, você pode fazer saque via Pix e lá tem vários tipos de apostas para fazer, não só futebol, tem futsal, bôlei, basquete, tênis, UFC, então tem várias sequências que você pode colocar também, você pode botar um time com outro time, fazer várias jogadas, é muito bacana, então você pode começar a apostar na Bete Nacional, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Beleza? Tamo junto, galera, não esqueçam, se inscrevam, acionem o sino de notificação, deixem o like, que é muito importante para o nosso crescimento, você está aqui, esqueceu de deixar o like? Deixa o like, miserável, é isso, ó, dedo no joinha, se você não é inscrito, se inscreva, cara, é de graça, não custa nada, botão vermelho aqui, se inscreva, vamos chegar a esse projeto de 100 mil, a gente tentando fazer sempre um trabalho com muita clareza, muita, é, com muita qualidade para vocês, estão sempre trabalhando forte, né, e às 18 horas tem o canal pilhado lá, eu aguardo vocês, tamo junto, valeu, saudações, Flamengo, forte abraço. Tchau,